Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Nesse dia eu quero orar com você e por você o Salmo 70. O Salmo 70 é conhecido por muitos como a oração do milagre urgente. O Salmo 70, que está aberto aqui na minha frente, foi uma oração que o salmista Davi fez em um momento muito difícil de sua vida. Em um momento de muita aflição, em um momento que ele precisava de um socorro urgente da parte de Deus. Por isso que algumas pessoas chamam essa oração de oração do milagre urgente. E nessa manhã, nesse dia eu quero orar e quero pedir a Deus por todas as áreas da sua vida. Eu sei que o Senhor irá te socorrer na área que você está precisando de um toque de Deus. Na área que você está precisando que o Senhor venha tocar, venha abençoar. A área da tua vida que hoje precisa de um magir de Deus, de um magir do Espírito Santo. Eu creio que isso irá acontecer. Amém? Inclusive, você pode deixar aí nos comentários já registrados os seus pedidos de oração. Do que você quer incluir nessa oração que eu irei fazer agora? Pode começar a escrever aí, tá bom? E você que está entrando aqui pela primeira vez, eu peço a Deus, pedirei ao Senhor hoje pela tua vida, que tudo venha dar certo para você. Amém? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu vou pedir hoje por você e se você quiser, eu continuarei pedindo, continuarei orando pela tua vida. Se você quiser, você deixa o seu nome escrito aqui, não só escrito na oração de agora, como registrado. Tá vendo aqui a palavra inscrever-se? É só você clicar, é gratuito. Quando você clicar no YouTube, ele escreverá o seu nome nessa corrente de oração. Amém? Se você deixar o seu nome aí nos comentários, ficará só para a oração que eu farei agora. Mas se você clicar aqui na palavra inscrever-se, seu nome ficará escrito para todas as orações que eu fizer aqui, ele ser apresentado a Deus. Tá bom? Então clique aí na palavra inscrever-se. Peço também agora todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida hoje, debaixo da bênção do Salmo 70. E eu creio, eu creio que pelos próximos dias na frente, você verá um grande agir, um grande trabalhar de Deus na sua área espiritual, sentimental, financeira, física e familiar. Você crê? Vamos orar. Também estou com o meu copo d'água aqui pronto, preparado. Você tem aí também? Seria fácil para você preparar um copo d'água? Então prepare aí, por favor. Ao passo que nós formos orando, essa água já estará sendo consagrada. Quando nós orarmos o Salmo 70, essa água será consagrada. E terminando a oração, você poderá beber dessa água e pode ter certeza que o Senhor vai te socorrer, o Senhor vai te ajudar, o Senhor te dará vitória. Amém? Água pronta, preparada, podemos já orar, podemos já levantar essa grande corrente de oração. Como eu digo sempre, quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Vamos orar? Eu vou colocar aqui o fundo de oração. Aleluia! Eu quero que, com muita fé, você ore assim comigo. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame Os que me demandam a vida Tornem atrás e cubram-se de ignomania Os que se alegram no meu mal Retrocedam por causa da sua ignomania Os que dizem Bem feito, bem feito Folguem e em ti se alegrem Todos os que te buscam E os que amam a tua salvação Digam sempre Deus, seja magnificado Eu sou pobre e necessitado Ó Deus, apressa-te em valer-me Pai, em nome do Senhor Jesus Debaixo da bênção do Salmo 70 Pai, eu quero pedir nesse momento Pela vida de cada filho Pela vida, Pai, de cada filha do Senhor Que está comigo aqui agora Que entrar, meu Deus, em algum momento Desse dia Meu Deus, nessa corrente de oração Pai, com toda a fé do meu coração Eu te peço Vem, meu Deus, socorrer a tua filha Vem socorrer o teu filho Existem pessoas, meu Pai Filhos do Senhor Que estão aqui agora comigo Que irão entrar aqui Que irão receber essa oração Que estão enfrentando, Pai, uma doença Que estão enfrentando uma enfermidade Que estão, meu Deus, diante de um diagnóstico médico Muito difícil E essa pessoa, meu Pai Está vendo a sua força se esvairir Está vendo a sua força, meu Deus, acabar Mas tu és aquele, meu Deus Aleluia Tu és aquele que não desampara um filho teu Por isso, nesse momento de oração, Pai Eu te peço Que assim como esta oração está chegando Para, meu Deus, o teu filho, a tua filha Que está enfrentando um momento de doença, enfermidade Que nesse momento também, meu Deus Chegue até ela Até ele a tua graça A graça da cura Que todo e qualquer ouvido Que esteja nesse momento E todo e qualquer ouvido Que ouvi essa oração em algum momento desse dia Que a bênção do Senhor Através, meu Deus Da oração que entra agora por esses ouvidos Que essa bênção, meu Deus Toque agora Nos ossos Na carne No sangue Nos nervos Na pele Nos órgãos vitais, meu Deus E que venha a ser repreendido Toda e qualquer enfermidade Em nome do Senhor Jesus, meu Deus Cura a tua filha Cura o teu filho, Pai Aqueles que estão aqui orando por algum familiar Que encontra-se internado Em uma UTI Meu Deus, que encontra-se internado Internado em um hospital Meu Deus Toca agora Envia o anjo do Senhor Naquele quarto de hospital Envia o anjo do Senhor, meu Pai Com a bênção da cura Da recuperação Eu oro, Pai Por todos que estão se preparando Para fazer algum tipo de cirurgia Meu Deus Já estão com tudo marcado Que essa cirurgia Venha dar tudo certo Pai, usa os teus filhos Os médicos Usa, meu Pai Todos Que irão, meu Pai Estar envolvidos Nessa cirurgia E que, meu Pai O Senhor Possa tomar o controle De tudo Eu oro, meu Deus Por aqueles que estão Desempregados Aqueles que estão Desempregados Endividados Que já acordam, meu Pai Pensando O que é que eu irei fazer Da minha vida Para pagar as minhas dívidas Para honrar os meus compromissos Pai, Tu és Jeová Jiré Tu és o Deus Da provisão Desce com providência, Pai Abençoe as obras Das mãos da Tua filha Do Teu filho Que aquilo que estava faltando Comece a sobrar Que aquilo que estava Meu Deus Em falta Comece a render Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Eu oro por todos Os relacionamentos Que estão enfrentando Ataques espirituais Que estão enfrentando Lutas Que estão, meu Pai Passando Meu Deus Por uma fase difícil Toca, meu Deus Não permita Que a vontade Do inimigo Prevaleça Que a vontade Do invejoso Prevaleça Sobre esse relacionamento Quantos querem ver Esse relacionamento Terminar Acabar, meu Pai De uma vez Mas eu repreendo Agora Toda e qualquer Palavra lançada Palavra maligna Contra o relacionamento Do Teu filho Da Tua filha Declaro, meu Deus A bênção Do Senhor Na família De cada um Dos que estão aqui De todos Que receberem Pai Essa oração Senhor Consagra Esta água Consagra Pai Com Teu poder Consagra Senhor Com a Tua bênção E quando Da mesma Nós bebermos Que sejamos Pai Abençoados Fortalecidos Pela Tua unção Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Abençoe A todos Que estão fazendo Apresentando a Ti As primícias Meu Pai Honra a vida Dos Teus filhos Abençoe Pai A todos Que o nome Já estão escritos Aqui nessa corrente De oração Todos que Escreveram Seus nomes A partir Dessa oração Agora E todos os dias Serão Abençoados E apresentados A Ti Que o dia Do Teu filho Da Tua filha Hoje Venha ser Uma benção Em nome Do Senhor Jesus Diga Eu creio Com muita fé Ore assim Comigo Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o Teu nome Venha a nós O Vosso reino Seja feita A Sua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje E perdoe As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois Teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre E você diz Amém Diga Graças a Deus Amém Você crê Você toma posse Sentiu Sentiu uma força Muito grande Nessa oração Que nós fizemos aqui Ovelha querida Te peço Que antes de você sair Não saia sem fazer isso Tá bom? Compartilhe com sete pessoas Você vai enviar a bênção Para sete pessoas Que você escolher E como a lei Da semeadura É fiel O bem que você irá fazer Tudo que elas receberem Da parte de Deus Voltará Para a sua vida Muito mais forte Tá bom? Tá certo? Dezoito horas Nós voltamos Põe o seu celular Para te lembrar Para você não perder o horário Tá bom? Eu já te disse Que te amo hoje Te amo Ovelha querida Um beijo Deus te abençoe Eu já te amo hoje Eu já te amo hoje